Fala galerinha do canal, trazendo mais um vídeo pra você. Bom galera, tô iniciando uns projetos novos, né? E eu queria tá deixando registrado também no canal, né? Bom, tô me desfazendo da minha moto, né? Minha moto mal fez, vou tá aqui mostrando pra vocês. Tô aí criando um projeto novo, vou mostrar pra vocês, ó. O que vocês acham dela? É uma moto bonita? Eu particularmente gostei, né? Tem um ano mais ou menos que tô com essa moto e me surpreendeu bastante. Tanto bonita como potente, não é aquelas motos grandes, mas é uma moto muito bonita. Bom, tô com uns projetos novos aí, né? É surpresa pro canal, né? Mas eu queria deixar ela registrada, né? Porque pode vir, quem sabe, uma moto nova. Não sei. Deixa a sugestão de vocês aí, se é uma moto nova, quem sabe, um carro, não sei. Deus proverá, né? Mas eu queria deixar registrado esse momento aí, ó. Tá mostrando um pouco aqui, porque tá um pouco sol, mas ó. Né? É uma Faze 250, né? Tão um pouco, não é triste, mas ao mesmo tempo feliz. Que é, vou vender ela, mas é em pró de um, de algo melhor que tá por vir aí. Então, pra vocês aí que me seguem no canal, sempre tá deixando aí um fortalecimento. O que é que vocês preferem? Uma moto nova? Né? Um carro? O que é que vocês acham? Deixa a sugestão de vocês aí, né? E o que vocês acham dela também, né? Se é bonita, se não é. Beleza, galera? Então, quero dizer pra vocês aí que é novo no canal, deixa seu like, sugestões. Em breve, estarei trazendo mais trollagem, beleza? Como também, é... O novo transporte pro canal, beleza? Então é isso aí, galerinha. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa sugestões de trollagem aí, pra eu tá fazendo aí. Eu sempre tô anotando as sugestões que vocês deixam, né? Eu sempre tenho um caderninho, tô anotando as sugestões pra trazer em breve. Tanto com minha esposa, como com alguém. Sim, em breve também. Só tô esperando a oportunidade também. Eu vou tá fazendo trollagem na rua também, beleza? Então, deixa o fortalecimento aí. Quero também agradecer aos inscritos aí. Cheguei um vídeo com quase 20 mil visualizações. E é isso aí, meu irmão. Tamo no caminho certo, beleza? E já já a gente chega na isso. 100 mil visualizações. Beleza? Valeu. Fui.